Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Pai do Senhor, igreja Vamos orar, Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes com a nossa oração Venindo derramado as janelas dos céus, as bênçãos sem medidas Venindo Deus, que o Senhor honre cada voto e cada propósito feito com esta obra E que o Senhor abençoe, meu Deus, abrindo as portas para todos que desejam abençoá-la, amém Obrigado, irmã Netinha Amados, antes do nosso ato profético Eu quero trazer uma palavra de um ato profético que está registrado na Bíblia Um ato profético no meio de um caos total No meio de uma situação que ninguém via saída, não tinha saída Era uma das situações mais críticas da história de Israel Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 7 2 Reis, capítulo número 7 Nós vamos ler um pouquinho no 6 Vamos ler a partir do 24 do 6, mas depois vamos para o capítulo 7 É, vamos ler para a gente poder entender a situação que estava lá Isso aqui é para aumentar a sua fé Você está aqui hoje E nós estamos com dois canais e outras redes sociais transmitindo esse porcinho de Jacó E tem milhares de pessoas nos acompanhando Por que que todas essas pessoas estão acompanhando aqui? É porque vocês sabem que Deus é Deus Senão vocês não estariam aqui Então para aumentar mais sua fé Nós vamos ver na Bíblia Sagrada Uma profecia de um homem de Deus No momento de um caos terrível Vamos lá Vamos começar no 6 2 Reis 6 A partir do versículo 24 Que é para a gente ter a descrição da situação Onde foi feito a profecia Porque esta tarde você vai ser profeta na sua vida E eu também serei profeta na sua vida 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 A seguir A palavra de Deus diz assim E sucedeu depois disso que Ben Haddad, rei da Síria Ajuntou todo o seu exército Todo o seu exército E subiu e cercou a Samaria E houve grande fome em Samaria Porque eis que a cercavam até que se vendeu Uma cabeça de jumento por 80 peças de prata Olha, vai prestando atenção Uma cabeça de jumento E eles não comiam jumento não Mas a partir dessa fome tiveram que matar o jumento E a cabeça valia 80 peças de prata E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas Por cinco peças de prata Você sabe para quem era esse esterco de pomba? Para comer Era para eles comerem Também era fome E sucedeu que passando o rei pelo muro Uma mulher lhe bradou dizendo Acorde-me, ó rei, meu senhor E ele disse Se o senhor te não acorde De onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ele estava dizendo assim Se Deus não te acorde Como é que eu vou te acudir? Ele estava dizendo Deus sendo poderoso não te acorde? A situação lá era difícil Vamos seguir Disse-lhes mais o rei Que tens? E disse ela Esta mulher me disse Dá cá o teu filho Para que hoje o comamos E amanhã comeremos o meu filho As mães estavam comendo os filhos Praticando o canibalismo Com os próprios filhos É uma situação triste Cozemos pois Olha aqui o que ela diz O meu filho E comemos Mas dizendo-lhes eu No outro dia Dá-me cá o teu filho Para que o comamos Escondeu o seu filho E sucedeu que ouvindo o rei As palavras desta mulher Rasgou as suas vestes Ia passando pelo muro E o povo viu Que trazia silício Por dentro Sobre a sua carne Ele já estava vestido De pano de saco O rei Estava vestido Na mais A forma mais humilhante De se expressar Era o pano da vergonha O silício E disse Assim me faça Deus Ou outro tanto Se a cabeça de Eliseu Filho de Safate Hoje ficar sobre ele O rei ameaçou Eliseu O profeta Estava então Eliseu Assentado em sua casa E também os anciões Quando a Bíblia fala Esses anciões Eram os religiosos Os homens Que seguiam a Deus Estavam assentados com ele E enviou o rei Um homem de diante de si Mas antes que o mensageiro Viesse a ele Disse ele aos anciões Vistes como o filho Do homicida Mandou tirar minha cabeça Olhai Quando vier o mensageiro Fechai-lhes a porta E empurrai-o Para fora Com a porta Conventura Não vem o ruído Dos pés De seu senhor Após ele Eliseu tinha revelações De tudo E estando ele ainda Falando com eles Eis que o mensageiro Descia a ele E disse O rei Eis Que este Mal vem do senhor Que mais pois Esperaria do senhor Disse para o profeta Esse mal vem de Deus O que mais a gente vai esperar dele Agora vai entrar o profeta Você vai entrar hoje Na sua vida E na vida de todos Que estão aqui Para profetizar Nesse ato profético Então disse Eliseu Capítulo 7 Versículo 1 Disse Eliseu Ouvi a palavra Do senhor Assim diz o senhor Amanhã Quase a este tempo Uma medida de farinha Haverá por um ciclo E duas medidas E cevada Por um ciclo A porta De Samaria Meu irmão Profeta Para abrir a boca E dizer isso Numa situação dessa Onde não havia Nenhuma farinha Não havia nada Não tinha nada lá As mães estavam comendo os filhos Mas o profeta Usou da autoridade Que Deus dá A cada um de nós E profetizou Mas aí teve o capitão O capitão Que não acreditou Porém um capitão Em cuja mão O rei se encostava Respondeu ao homem de Deus E disse Eis que ainda Que o senhor Fizesse janelas no céu Podesse ir a fazer isso E ele diz Eis que o verás Com os teus olhos Porém Daí Não comerás O profeta Deu a sentença Você Vai ver Mas não vai comer Por quê? Porque não creu Aí a palavra Vai dizer aqui Que quatro leprosos Ficaram conversando Entre eles Porque eles não podiam Entrar na cidade Que ninguém queria Negócio com leproso Falou com ele Olha A gente vai morrer De fome De qualquer jeito Não tem saída Para nós Aí dentro Não tem comida Eu estava falando De Samaria Não tem nada aí As mães estão comendo Os filhos Vamos lá No acampamento Dos sírios Se ele nos der De comer Maravilha Se ele nos mata A gente vai morrer mesmo Vamos E foram os quatro leprosos Só que os quatro leprosos Andando na estrada A pé Deus fez com que O pisar deles No chão Se transformasse Num ruído De milhares De cascos De cavalos Marchando E os inimigos Estavam lá Os sírios Era todo o exército De Ben Haddad E eles escutaram Galopar De milhares De soldados E eles disseram O pessoal de Samaria Pediu ajuda Dos egípcios Estão vindo contra nós E vai nos matar Vamos correr E foi todo mundo Embora Largou tudo lá E os leprosos Chegaram Comeram Mataram a fome A Bíblia diz Que eles esconderam Um pouco pra eles E foram lá em Samaria Ei Vá buscar Porque Os homens fugiram Tudo Tá comida lá Ouro Prata Cavalo Armas Ficou tudo aí E eles foram buscar E no dia seguinte Como Eliseu disse Naquela hora Estava sendo vendido Cevada e farinha Por um ciclo No meio do caos Houve uma profecia Houve um homem de Deus Que se levantou Ele nem sabia Que vinha dos sírios Mas ele sabia Que Deus ia fazer Você tá aqui Essa tarde Você tá em casa Onde você estiver Nos acompanhando Você não sabe De onde vem Mas vem 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 porque Nós vamos fazer Um ato profético Com fé Nós vamos pedir Ao Deus Que realizou Esta proeza E Deus vai realizar Na tua vida Também Meu irmão Nós somos Profetas de Deus Quando você Profetiza Sobre a sua vida Você está dizendo Pra Deus Eu creio Senhor Que o Senhor Tem o poder Para resolver Qualquer área Da sua vida Então Quem tem alguma coisa Apresentar Deus Como fez Josafá Como fez O rezequias Traga e coloque aqui Pra gente orar Pra gente profetizar Pode vir Coloque aqui em cima Vamos colocar No altar de Deus Pode ir colocando aqui Nós vamos profetizar E Deus vai fazer Essa palavra Foi somente Pra vocês Aguçarem Despertarem A fé Ter a certeza Que o nosso Deus Tem o poder Para realizar Sabe o que É que Deus gosta É quando você Fala Que Ele vai fazer O que foi Que o profeta Eliseu Disse aqui Vocês viram O que foi Que ele disse Olha aqui O que o profeta Falou O profeta Diz Então Disse Eliseu Ouvi A palavra Do Senhor Assim Diz O Senhor Ele falou Em nome Do Senhor Ele usou O nome Do Todo Poderoso E nós vamos Usar o nome De Deus Hoje Para profetizarmos Neste ato Profético Em nossas vidas E o Senhor Honrará A nossa fé Honrará A todos nós Que estamos aqui Com fé Do que vai Acontecer Do mover De Deus Nesses atos Proféticos Que nós Realizamos aqui Você não faz Ideia Do tanto De testemunho Do tanto De milagre Que o Senhor Realiza Pode colocar por cima Depois vocês pegam Não tem problema Pode colocar aí Amém Meus amados O que foi Que o profeta Ezequiel Disse No vale De ossos secos Em Ezequiel 37 Ele disse Como Ossos secos Ouvi A voz Do Senhor O que foi Que Jesus Disse Em meu nome Expulsarão Os demônios Imporão A mão Sobre os Enfermos E serão Curados Há Deus Dizendo Para nós Creia Peça Crendo Profetize Crendo Que Deus Vai Fazer Segura Aqui Amor Muito bem Vamos ficar de pé Para a gente Fazer essa oração Vamos estender as mãos Para cá Todo mundo Aleluia Senhor nosso Deus O teu povo Ouviu A tua palavra Ouviu E creu O teu povo Agora está aqui Deus Neste ato Profético Junto comigo Meu Deus Pai Para realizar Aquilo que o Senhor Nos manda O Senhor Jesus Disse Tudo É possível Ao que creio E nós Estamos aqui Senhor Consagrando A ti Todos Esses Celulares Esses pedidos Essas fotografias Essas chaves Senhor Tu conheces Tudo que está aqui Senhor Tu sabes Tudo que teu povo Está pedindo E que vai profetizar Nesta tarde Porque estão Debaixo Do teu poder Do teu poder Senhor Eu quero dizer Assim Senhor Pedidos Desejos Do coração Situações Ouvir A voz Do Senhor Ouvir A voz De Deus Nós Profetizamos No nome De Jesus Cristo Que o Senhor Está entrando Com providência Profetizamos No nome De Jesus Cristo A solução De toda A situação Apresentada Aqui Ou em qualquer Lugar Onde o povo Está acompanhando Pela internet Nós profetizamos O nome De Jesus Cristo Milagres Maravilhas Soluções Curas Coisas Grandes Que Deus Vai fazer Para a honra E para a glória Do nome Dele Senhor Nosso Deus Em teu Nome Senhor Debaixo Do poder Da tua Palavra Debaixo Do sangue Do teu Cordeiro Deus Nós Profetizamos Que todos Que estão Colocando Agora Diante Do Senhor Vai receber Senhor E não vai receber Só o que está pedindo Não Senhor Porque a tua Palavra diz Em Efésios 3 20 Que tu és Poderoso Para fazer Muito mais Além Daquilo Que pedimos Ou imaginamos Oh Deus Obrigado Deus Por nos dar A fé Obrigado Deus Pelas pessoas Que estão Colocando Aqui Neste ato Profético Diante De ti Senhor As mais Diversas Situações Estou aqui Em nome De Jesus Consagrando Todos Esses Pedidos E sabendo Deus Que nos Próximos Dias Nós Já Teremos Testemunho Senhor Para a glória Do teu Nome Amém Glória a Deus Não venha Pegar Agora Não Pode sentar Daqui a pouco Vocês Vem pegar Cada um Vem pegar Seu objeto A gente Vai pedir Que o pessoal Que trouxe Por último Seja os primeiros A vir pegar Porque tem Vários celulares Aqui em cima Hoje Hoje Nós já Tivemos Na rádio Testemunho De uma Irmã Já Dessa Campanha Isso É Que a gente Teve Adriana Carina Talvez Tenha recebido Já no Calcento Muitos Testemunhos É E Nem Viu Ainda Porque As meninas Trabalham No calcento Irmãos E tem Dias Lá Que elas Recebem 3 mil 4 mil Mensais Já chegou A receber Mais de 6 mil Num dia Elas Quando Zeram Os celulares Quer dizer Quando atendem A todo mundo Este pastor Já tem 3.500 É assim Então é Uma coisa Tremenda E vai chegar Muitos testemunhos Disso Irmãos Só para aumentar A fé de vocês Amor Que hora que é Pronto Eu já terminava 1h20 Tenho 10 minutos Vou falar para vocês Aqui tem pessoas Que não conhecem Essa história Mas eu vou dizer Para vocês O que é O ato profético Você está aqui Numa igreja Que o pastor Profetizou Que teria Essa igreja A pão da vida Teria E não é só Essa igreja Esse imóvel Aqui de trás Está sendo construído Nós compramos Naquele tempo Terreno Com 3 armazéns Derrubamos Jogamos no chão Essa rua Ia até sair Na esquina Tudo da igreja Eu cheguei Aqui no muro Ali perto Daquele banheiro Eu estava pedindo A Deus Só 10 metros Para fazer Uma igrejinha E eu botei A mão E comecei a orar Eu e Gabriel Nós orávamos Pedindo a Deus Esse lugar Para ser um local De adoração A Ele Como é hoje Aqui era Uma cervejaria E a gente Orava ali E eu orava E chorava Porque eu não sei Orar sem chorar E pedia a Deus E um dia O pastor Henrique Jorge Veio com a gente Ele veio Uma única vez Nesse dia Eu estava Mas ele Falei Henrique Vou ali Mas Gabriel Orar Vamos comigo Bora Ele não sabia Nem que a gente Estava fazendo isso Quando a gente Chegou Começou a orar Ali Ele ficou olhando Eu digo Bota a mão no muro Henrique Vamos orar Pedir a Deus Esse terreno aqui Para a gente comprar E a gente Estava só naquela Parte de lá Porque eu queria Só 10 metros Mas quando eu Estava orando O Espírito Santo Diz Bota a mão Naquele prédio Que era esse prédio Aqui E eu saí E falei Vou botar a mão Naquele prédio Vou pedir aquele prédio Também E vim Botei a mão No prédio E Henrique Ficou com a mão No muro Olhando para mim E quando eu estou Orando no prédio Eu olhava para ele Eu olhava para Gabriel Aí o Espírito Santo Diz Bota a mão de trás Que eu vou dar também Eu peguei Virei Fui lá para o trás Do outro lado E ele recolhou para Gabriel Acho que ele pensou Que eu tinha pirado Ele falou Pastor está doido Porque ele conhecia A realidade da nossa igreja Ele sabia Que a gente não tinha Condição para isso O pastor surtou aqui Tenho que levar ele direto Para o São Camilo E orei Entendeu E quando terminou tudo Pode perguntar Ele quando eu disse assim Vou comprar aquela casa Também ali Deus vai dar aquela casa ali Que é a casa que a irmã André Mora hoje E fomos embora E saímos no carro Eu e o Gabriel E Henrique olhando para mim Assim eu digo Não entendei não Viu Ele não bastou Porque né Eu digo Não estou louco não Eu estou acreditando Nesse ato profético Que eu estou fazendo aqui E eu poderia ter desistido Porque o primeiro encontro Que nós tivemos Com o Júnior Da Plasta e Júnior Que era dom disso aqui tudo O primeiro encontro Ele disse Não é para vender Aquilo ali Vou deixar de herança Para meus filhos No segundo encontro Ele disse Quanto o seu tem Para dar de entrada Eu falei Nada E ele olhou para mim E falou Uai Na frente Na frente do Jansen Da imobiliária Pode perguntar Jansen Rapaz Como é que você quer Comprar um negócio daquele Sem ter nada Para dar de entrada Eu digo Eu compro Só se você não vender Quando fizemos O terceiro encontro Com ele Compramos Mas compramos Só os 10 metros Que eu queria Eu fui lá Na loja dele O filho dele Está aí de testemunho E a esposa dele Eu cheguei lá Falei Fale com seu pai Para vender tudo Para nós lá E ele olhou E disse Papai vende Eu digo Ele está dizendo Que ia pedir herança Para você Mas você O herdeiro Pode vender Diga ele Que se ele vender Eu compro Aí sentamos de novo E batemos o martelo Comprando tudo Agora diga aí Quanto era a prestação Por mês 100 mil reais Por mês Quando eu saí No carro Mais Gabriel O Gabriel sabia Da realidade da igreja Gabriel olhou para mim Assim e falou Pai O senhor não tem juiz Não Eu falei Eu falei Para ele Desse jeito Eu posso não ter juiz Mas eu tenho um Deus Que tem poder Seis meses antes De vencer o contrato Eu já tinha pago tudo Deus já tinha mandado dinheiro Comecei a dizer Para os irmãos Que tinham comprado E precisava de ajuda Os irmãos Começaram a mandar dinheiro Então eu estou falando Isso aqui Para aumentar a sua fé Essa caminhonete Da igreja Que eu ando nela Eu botei a mão nela Lá na loja de Ítalo Pode perguntar a ele Ítalo Da New Car Botei a mão Falei Essa caminhonete Vai ser minha Ele falou Eu creio Jesus Eu quero esse carro É bonito É azul Eu gosto dele Eu quero esse carro Para mim Na semana seguinte Eu tinha comprado o carro Quando você desejar Alguma coisa Coloque a mão E diga Deus Eu quero Porque ele é teu pai E ele vai te dar Eu quero papai E ele vai te dar Aí você diz assim Mas Aí eu só ganho O salário mínimo Não se preocupe não Ele não vai precisar Do seu salário Para comprar Ele vai comprar Com o dinheiro dele Ele não vai pedir A você Seu dinheiro emprestado Não Ele vai A um jeito Olha o jeito Aqui dado Aqui na palavra Hoje Tinha chance Tinha não Então vamos levantar Para a gente orar E depois vocês Vêm pegar Abençoa Jesus Pega na mão De quem está Do seu lado Hilton Prepara aí Só para você deixar O versículo Não vai embora Se essa palavra não Viu Vamos orar dizendo Pai A tua igreja Hoje já tarde Fez mais um ato profético Senhor Debaixo da tua palavra Pai Porque a tua palavra Fala de quem o seu é Deus A tua palavra Diz que tu és O Deus todo poderoso O dono da prata E do ouro A tua palavra Diz que tu és Deus que ama Teus filhos e filhas E que atende Oração Senhor Então pai Realiza na vida Dos irmãos Que estão conosco Nesta campanha Nos ensina Tua palavra Jesus E nos faz Crentes Convictos Do teu poder Da tua glória E que tudo seja Para louvor Do teu nome Amém Fique pézinho Vem cá O Hilton Pega ele ali amor O Hilton vai deixar Um versículo aqui Ele ia cantar Mas ele não trouxe O playback dele Deixa eu falar uma coisa Para vocês O Hilton Vocês sabiam que o Hilton É o único cego Que anda de bicicleta Eu trabalhava Eu trabalhava na rádio Libertador Eu ia muito lá Da entrevista Participava Eu tinha um programa Chamado Era o programa Chico Chagas Justiça do Povo E ele era um dos comentaristas Era a maior audiência De Mósforo Era ou não era? Era E quando era de tarde Um dia ele estava Na praça ali A praça do relógio Que hoje a praça do relógio Era a praça do Caldó Ele disse Eu andei bicicleta Ele disse É de mentira rapaz Você segue Traga uma bicicleta Ele trouxe Ele pegou a bicicleta Saiu andando Tu vai cair na praça aí rapaz Ele foi lá Fez a curva Voltou Viva Que pode ter um negócio desse Aí a gente ficou Com uma dúvida Lá na rádio A gente vai olhar Para ele Para ele Não é cego não Meus irmãos Ficou muita alegria Saúde a todos Com a paz do senhor É um prazer Acho que Faz quase 25 anos Que eu não encontrava O pastor Chico Chagas Na época Ele ainda era Não era nem casado Nem imaginava Dirigir igreja E hoje Eu acompanho O senhor Chico Chagas Como um dos Grandes pastores De Mossoró Está de parabéns E Ele falou aqui Irmãos E na verdade Eu quero pedir Os irmãos Que orem Eu estou numa campanha Para o senhor Chico Chagas Para comprar um óculos Da Orca Tecnologia Israelense Eu hoje sou bacharel Em teologia Pós-graduado Em jornalismo digital E ciências políticas E eu quero comprar Um óculos Que custa 15 mil reais Esse óculos Ele tem três câmaras Na verdade Eu não vou ver Mas por exemplo A esposa do pastor Chico 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 Está aqui na minha frente Ele vai bater a foto E vai me dizer A cor da roupa dela O que tiver no data show Ele bate a foto E lê para mim Assim como o celular Eu hoje estou Cusando direito E estou precisando Da ajuda dos irmãos Eu estou crendo Que Deus vai dar vitória Mas para não ficar Nas minhas palavras Atos dos apóstolos 16 e 24 Para muitos que não me conhecem Hoje eu sou evangelista Ligado ao tempo central Ali do Ceará Mas estou morando em Mossoró Porque estou cursando direito Na UNP E me coloco à disposição Dessa igreja E do pastor Chico Chico Que é meu amigo Se você precisar de mim Para tocar um teclado Um culto, uma vigília Pode contar comigo Cantar Atos 16 e 24 Olha o que diz a palavra O qual Tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E virou os pés No tronco O 25 disse Perto de meia noite Paulo e Silas Oravam e cantavam Hinos A Deus Louvores a Deus E os outros presos Escutavam O 26 para terminar E de repente Sobreveio um tão grande terremoto E os alicerce dos cárcerees Se abriram-se Todas as portas Para não ficar só Nas minhas palavras Em meio a sua luta Em meio a minha luta Fique de pé Que nós vamos louvar Mesmo sem playback E as portas Que estão fechadas Vão se abrir Pastor Chico Chaga O maior cárcere Não é o cárcere físico É o cárcere interior Eu quero ir à casa do pai Um dia pregar lá Porque eu fui usuário de droga Eu cheirei cola Pó Cocaína Fumei maconha Mas um dia Jesus me libertou E hoje eu sou pregador do evangelho E eu não sei como você está me vendo Nesse momento Mas eu sei Pastor Chico Chaga Que tem alguém que está vivendo Uma prisão interior Mas nesta tarde Através deste louvor As portas vão se abrir Só quem crer Levante a mão e glorifica O nome de Jesus O meu combustível Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir O meu alicerce Para quê? Para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias Cante comigo Tá tão com Ora, blá, cachúria, lá, blá, xéria Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Éis o meu alívio Éis o meu motivo Que eu preciso pra continuar Que me impulsiona Pai querido Em nome de Jesus Senhor, eu ministro Somos o teu povo Que as portas se abram Senhor Meu pai, quantas pessoas Tem os dois olhos Tem os dois pés E está calado Cabisbaixo Atrofiado Querendo desistir Da caminhada Senhor E tu tem me levado A 18 estados Desse país Senhor Tu tem me usado Como cego Para mostrar Quem tem os dois olhos Que é preciso E que é possível Fazer alguma coisa No teu reino Pai Aqui dentro Desta igreja E fora dela Tem pessoas Acomodadas Tem pessoas Que precisam Ser despertadas Senhor Porque esta obra Necessita de obreiros E de obreiras Levanta Meu pai amado Instrumentos Para ao lado Do pastor Chico Chagas Fazer esse ministério Crescer Além fronteiras Senhor Deus Esta igreja Não é uma igreja De apenas ficar Entre quatro paredes Ela vai Meu pai amado Além fronteiras E além nações E como profeta Que sou Meu pai Eu ministro Levanta Pregadores Faz meu pai Amado Dos crentes Se libertar Das placas De igrejas E vir para cá Pregar o evangelho Nós não estamos A procura De placa Estamos A procura De adoradores E como teu servo Eu ministro A provisão Desse ministério Dá ainda Esse ano Em Mossoró Pelo menos Mais vinte tempos Ao teu servo É o que eu profetizo Senhor Aonde houver um bar Feche um bar E abra um pão Da vida Para que o povo Receba vida E vida com abundância Quem crê Diz amém Jesus abriu a porta Para mim Não há mais razão Para duvidar Foi ele mesmo Quem me ensinou Ele abriu a porta Eu vou entrar Eu vou entrar Deus abençoe a todos Aleluia Glória Vou dar a benção apostólica Vou dar a benção apostólica Aí vocês vêm pegar aqui Eu quero Eu quero pedir O pastor Nilton Para levar o Hilton Ali na porta Hilton Quem sentiu o desejo De ajudar ele Ajude irmãos Abençoe Sai daqui abençoando Para ser abençoado Tá bom Hilton Fica ali Pronto Tá certo Irmãos Erra tua mão Que a graça de Deus Nosso Pai O amor do Senhor Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre a vida De todos nós Hoje e sempre A igreja diz Amém Palmas para Jesus Pode vir pegar aqui E quem sentiu o desejo De abençoar o Hilton Nós vamos abençoá-lo também Ele é um exemplo É ou não é?